O amor é de Deus, e todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Agora, pois, que permanece na fé, a esperança, o amor, e os seus filhos, mais maior a vez, e se é o amor. Amém. Podem sentar. Agora, apresentação com a Fê, o pastor Jair, a irmã Naí, a irmã Dinalva e a irmã Nancy.